Vamos lá, sábio. Na continuidade da resolução do exercício de exaio de 2018, depois disso podemos ter uma secção de bate-papo onde coloco as dúvidas nas coisas que vocês quiserem questionar qualquer questão de física aqui. Hámos respondido o número 17, não é? Ok. Esse é o exame de 2018, o héroe de antifísica. Temos noção a partir do número 17. Um condutor elétrico de 5 metros, então o comprimento de portfólio a 5 metros, é atravessado por uma corrente de 2 amperes, isso é intensidade, sempre determinado por amperes. Perpendicularmente ao condutor existe um campo magnético de intensidade, então o campo magnético é representado pela letra B, sua intensidade são 5 teclas. Qual é em Newton? A força magnética que age sobre o comprimento. Então dizem que o campo magnético é perpendicular ao comprimento. Se é perpendicular ao comprimento, quer dizer que forma um ângulo de quantos graus? Forma um ângulo de 90 graus. Basta dizerem que é perpendicular. Então eles querem a intensidade da força magnética. A força magnética é igual ao campo magnético vezes o comprimento, vezes a intensidade, vezes o cérebro do ar. Então parece que é só pegar todos os dados de multiplicar. E é isso aí mesmo. Então coloca 5 teclas vezes 5 metros de comprimento, vezes uma intensidade de 2 amperes, vezes um cérebro de 90, que é igual a 1. 5 vezes 2 dá? 10. Vezes 5? 1. Chegamos em 50 aí? Sim. Basta ser força magnética. Este é o magnético que multiplica os seus dados todos que deram. Número 18. Número 18, qual foi a resposta? A calorimetria, né? Qual é a quantidade de calor que deve ser fornecida a? Então temos uma massa de 40 gramas para elevar a sua temperatura de 25 graus a 60 gramas. Então nós queremos elevar a sua temperatura, uma temperatura inicial de 25 graus centígrados para uma temperatura final de 60 graus centígrados. Então qual é em calorias a quantidade de calor que terá que ser fornecida a esta massa que se encontra a essa temperatura para a temperatura passar para dados? Então você entende que pede-se o calor. Olhando para os dados, fala-se de água aqui, né? A água possui um calor específico igual a 1 grama, graus, centígrados. Atenção! A aparação da temperatura, que é a temperatura final menos inicial, quando é que dá aquilo? 35. 35 graus centígrados. Eu tenho que olhar para este aqui, né? Está em gramas, então a massa tem que estar em gramas. Está em graus, a temperatura tem que estar em graus. Então o calor vai sair em caixa. O calor é o produto entre a massa, o calor específico, podemos até começar, pelo calor específico, a massa e a aparação da, basta falar aqui, calor, é isso aqui. É verdade que nós temos calor também dentro de potência. E dentro de potência, calor é o quê? Potência vezes... Potência. Porque podemos ter também calor latente. Basta saber que calor latente é calor sobre... Massa. Massa. Que calor latente é o calor que deve ser fornecido para que as substâncias façam um gasto de estado sobre a temperatura constante, sem variação da temperatura. Vou dar uma por isso que não se considera temperatura. Se for calor, sob variação da temperatura, isso aqui já é capacidade térmica. Isso que é capacidade térmica, isso é calor latente. Então, o calor vai ser igual ao C, que é quanto? Um calor por grama, grau certo, vezes uma massa de 40 gramas, uma variação de temperatura correspondente a 35 graus certos. Graus certos, graus certos. 4 vezes 5, vai 2, 4 vezes 3, mais aquele 2, 14. Com este 0, 140, 1 é neutro, então 140 calorias. Qual é a opção? Sim. 16. E aí, peguem as forras também, porque me parece que há uma fortaleza de sempre ter um pouco disto. Aqui, não investem muito sempre, é uma questão ou duas de força magnética. Número 19, quando é que deu? 6. Número 16. 10. Alguém 16. A temperatura das estrelas frias, da estrela fria, Antares, é? Então, temos a temperatura da primeira estrela, que é a fria, no caso é? 200 G. 50 K. Qual é a razão entre as emissibilidades das estrelas quentes e... do fria. Então, queremos emissividade. É preciso perceber a ordem aqui, porque se eu inverter a ordem, não vai sair. A razão é a divisão entre as emissibilidades. Da quente pela... Fria. É isto que eles querem. Deve-se recordar-se que a emissividade é igual à constante de bolas, vezes a quarta potência da... da... da temperatura. Portanto... Tendo essa informação, vai permitir trabalhar bem. Então, aqui teríamos... a constante de bolas para a estrela fria, vezes a temperatura da estrela fria elevada a 4. Aqui teríamos a constante de bolas para a estrela fria, vezes a temperatura da estrela fria elevada a 4. Bolasman, é a mesma coisa, cortamos, ficamos apenas... É 4, é 4. Colocas o esponho de 4, fica T quente, sobre T frio. Vamos lá, T quente, quanto é? 10.000. Colocar aqui 10.000, sobre T frio, 2.500 elevado a... A melhor forma de tratar disto, é cortar 0 por 0, 0 com... Fica 100 a dividir por 25, quanto dá? 4 elevado a 4, depois elevado a 8, dá... 4 elevado a 4, é 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4. É 16, vezes 16. 256. É a razão, basta falar entre razão, que é a divisão. E aí. Muito bem. O escritador, qual deve estar ouvindo? 20, 25. Essa é a fórmula para a emissividade constante de volts e volta à temperatura. A temperatura sempre é quente. Vamos lá ver se o vento está certo o segundo é o que está bem ao negro. O corpo negro emite radiação térmica de 2 vezes 10 elevado a 4 Kelvin. Radiação térmica é a temperatura. Se terminar com o Kelvin é temperatura. 2 vezes 10 elevado a 4 Kelvin. E de outro, qual é o Armstrong? Aproximadamente o valor do comprimento de onda máximo da curva espectral. Então, queremos saber o comprimento de onda. Mas a unidade que nós queremos para o comprimento de onda é o Armstrong. O Armstrong, este A, ele vale 10 elevado a menos 10 metros. Sempre que terem a temperatura e aqui pediram o comprimento de onda, ali que nós aplicamos chama-se de que? Lei de Wynn. Lei de Wynn. Então, a constante de Wynn que é o 3 lá disseram que vale? 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Metro Kelvin. Agora, observe o seguinte. A lei de Wynn diz que o comprimento de onda máximo é igual a constante de Wynn sobre a temperatura. Então, basta ter essa informação. Esta é a fórmula qual é a B que relaciona o comprimento com a temperatura. Inserindo os dados, o comprimento de onda máximo vai ser igual ao B que é? 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Metro Kelvin. Sobe quanto? 2 vezes 10 elevado a menos... Não. A 4. Kelvin. Kelvin mora com... 3 vezes 1 por 2. Então, o comprimento de onda máximo é 1,5. 10 vezes 10 elevado... É divisão. Você faz gesto e menos gesto. Está quanto? Menos 100 metros. Não se esqueçam do que eles pediram que é o comprimento de onda em Armstrong. Então, eu tenho que ter 10 elevado a menos 10. Para chegar ao menos 10, tem que subtrair por qual? Por quê? 3. Ou você poderia fazer o seguinte. Esta é uma das formas. Está certo? Entende? Que se adicionar por 3 dá? Menos 4. Mas se subtrair por 3 dá? Menos 10. Menos 10. Então, para chegar ao menos 10, tem que subtrair. Se eu tenho que subtrair, a viúna desloga para... Direito. Se a viúna vai para Direito, é porque nós estamos já... Subtraindo. Então, vou subtraindo. Por 3, a viúna vai andar 3 vezes para Direito. Vai andar 1, 2, 3. E aqui fica vezes 10 elevado a menos 10 metros. Então, o comprimento que eles querem vai ser igual a quantos? a 1.500... Armstrong. Porque 10 elevado a menos 10 metros é que é o tanto de Armstrong. Era o que me disse? O que é o ponto que deu a gestão de luz? O que é o ponto que deu a gestão de luz? O comprimento de onda máxima no aspecto da radiação nítida por metro E. Então, dessa vez, eles deram o comprimento de onda máxima que agora é quanto? O cérebro na 9 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Qual é em Kelvin a temperatura desse corpo? Então, o B é 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros Kelvin. Queremos saber qual é em Kelvin a temperatura deste corpo. Veja só, você tem o comprimento, tem o B, tem o E. É esta fórmula que relaciona essas três grandezas em simultâneos. Então, ainda assim, teremos que usar a lei do IN. A pergunta que eu devo fazer aqui é... O comprimento de onda máxima é diretamente proporcional à temperatura? Não. São grandezas inversas. Então, mesmo na rola da temperatura, se eu dizer que a temperatura vai ser o B, o comprimento passa para o denominador. É como se eles trocassem de posição. Já está lá. É só botarmos os dados. Vejam o seguinte. O B é 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros Kelvin, dividido pelo comprimento de onda máximo que é... Vê se colocar 0,9 e depois se colocar 9. Uma vez que desloquei a vírula para a direita... Deslocar a vírula para a direita gera uma... Passa um só algarismo e subtremos por quanto? Por 1. Vai dar quanto? Menos 7 metros. 1 metro, 1 hora, 1 metro. Dá para simplificar o 3 pelo 9. Dá 1 sobre... 1 sobre 3 é 0,3, 3, 3, 3, 3, 3. Põe 4. Vezes 10 elevado a 4. Este é negativo. Quando sobe fica... Menos 3, mais 7 dá... 4. Isto está em... Cândalo. Então, olhando para as opções... Como elas foram apresentadas... Então, nós pensamos que tem que ser 3 vírula... Uma coisa. Se eu pegar esta vírula e deslocar para a direita... Terei que ficar com 3 vírula... 3. 3. 3 vírula... 3 vezes 10... Deslocar para a direita... Tem que subtrair... 4 unidades... 1. 1 unidade... Fica 3. 4. Qual a opção? Aquela que ele havia dito? 5. Opção? 5. Opção? 5. Opção B. Então, 22... Traz. Conseguiste fazer 22? Babilônio? Conseguiu fazer 22? 5. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 7. 10. 17. 16. 19. 20. 20. 20. 21. 22. que é o gráfico que demonstra o efeito fotoelétrico pela análise que nós sabemos neste ponto temos a frequência de nomear fotoelétrica a frequência a partir de qual se dá o fenômeno chama-se frequência de nomear fotoelétrico neste ponto o que nós temos? função de trabalho que é ordenada na origem esta função de energia cinética qual é a ordenada na origem? é aquele ali então este valor 2,1 seria a função trabalho alguns chamam de phi, alguns chamam de E zero, energia cinética inicial então o que faz? então se eles pedissem função de trabalho você indicava este valor mas como não é o que pediram? pediram o valor de x que é a frequência de nomear fotoelétrico não é o zero da função mas está aqui é então é só pegar a função e igualar já zero então eu pego esta energia igual a zero porque neste ponto a energia cinética é é zero então igualando a zero passo a ter apenas 7 vezes 10 elevado a menos 34 de frequência menos 2 viram a 1 vezes 10 elevado a menos 19 este aqui está negativo quando passa para lá fica positivo então teremos 2 viram a 1 vezes 10 elevado a menos 19 igual este está multiplicado passa para lá de 20 então teremos dividido por 7 vírula não não é 7 vírula nada é 7 vezes 10 elevado a menos 34 de frequência alguém ficou perdido aqui aqui ignorando a vírula tens quanto 21 dividido por 7 dá então estamos a dizer que a frequência vai ser igual a 3 só tínhamos o algarismo decimado não tínhamos tínhamos o algarismo decimado será que fez com o algarismo decimado então o que número vai ficar aqui então fica aqui o 0 este é negativo sobe e fica positivo dá quanto 10 elevado a 15 15 artes é francoense se eu deslocar essa vírula para cá tem se a vírula vai para direita nós só passou uma subtraímos por 1 então fica 14 artes essa é como deve ser interpretada uma questão do gênero muito bem vamos dar como deve aqui a posição número 23 quanto é que tem o quanto é que interessa opção D vamos confirmar 23 qual é a unidade do sistema internacional a frequência da luz do comprimento de onda de 500 amstrons o comprimento de onda corresponde a 500 amstrons nós queremos saber qual é a frequência primeiro amstrons não é uma unidade que vamos usar para fazer cálculos tem que estar em metros e um amstrons vale quantos metros 10 elevado a menos 10 metros então quero dizer que isto aqui agora quantos se eu colocar a vírula daqui será 5 vezes 10 como a vírula que foi para a esquerda nós adicionamos por 1 2 menos 10 mais 2 dá menos 8 metros já temos aqui o anemétrico está curto agora se você tem um comprimento que é a frequência ou tem a frequência que é o comprimento a relação é que era de C igual ao comprimento de onda vezes frequência depende do que você quer no caso você quer a frequência então chuta o comprimento vai dividido não a frequência será o C dividido pelo comprimento portanto os dados o C é o velocidade da luz do VAP sempre o valor tabelado não é Patiênis então nós sempre teremos 3 vezes metros por segundo enquanto que este é 5 vezes 10 levado a menos 8 metros metro volta com metro 3 divido 5 não 1 não é 1 0 peço o restante do 0 já coloco a vírgula por causa do empréstimo e coloco aqui fica 30 30 divido 5 quantas vezes? 6 vezes vezes 10 cuidado gente tem muita gente que acaba com o vídeo está negativo quando soma fica quando sobe fica positivo então vai dar sempre a frequência tem que estar em artes a frequência vai ser igual esta vírgula desloca pra cá fica 6 vezes 10 elevado a quanto? 15 artes estamos juntos até aqui acho que vai aqui 7 vamos lá acordamos com a opção D vamos lá de acordo com o exame o presidente da luz tem 7 zeros são 5 zeros são 5 zeros mas depois aparece quilômetros seria assim 0, 0, 0, 0, 0 km por segundo você tem que deixar em metros por segundo quilo tem 3 zeros então como que seja tem 5 mais 3 do quilo fica 8 já usamos direto 3 vezes 10 levado a 8 metros não em quilômetros por segundo de vez em quando eles fazem cinizar para procurar nos pegar mas já nós sempre vamos escolher nas mãos deles 24 24 agora não é quando ele deu 24 24 24 24 24 parece que 24 24 24 a luz de comprimento de onda 200 nanometros o comprimento de onda da luz é de 200 nanometros nano é de 10 elevado a menos então já podemos entender que é 200 vezes 10 elevado a menos 9 metros que é igual a 2 vezes 10 elevado a 4 a vírgula vai para esquerda 2 vezes vamos adicionar por 2 fica menos metros não vamos fazer cálculos com nanona só com 1 metros a luz de comprimento de onda 200 nanometros incide sobre uma superfície de alumínio para o alumínio são necessários 4,2 eletrão vórtico para remover o eletrão a energia mínima necessária para a remoção do eletrão chama-se função de trabalho ou energia cinética inicial 4,2 eletrão vórtico qual é em eletrovolte a energia cinética do eletrão mais rápido m tílio não queremos saber qual é a energia cinética quando te dão a função de trabalho e pede a energia cinética você já tem que parar de dar volta de entender que neste caso a energia da radiação incidente mais a função de trabalho é igual a energia a função de trabalho mais a energia cinética máxima o que quer é a energia cinética então este passa por lá e passa a ter energia incidente mesmo a função de trabalho igual a energia cinética máxima função de trabalho tens e agora o E tens o E? não então precisa determinar o valor de E lembrando que a energia toda vez que EW o comprimento de onda é constante de Planck C sobe o comprimento de onda constante de Planck veja no teu iniciado disseram que o H era 4.14 vezes 10 elevado a menos 15 vezes velocidade da luz 3 vezes 10 elevado a 8 este aqui é 2 vezes 10 elevado a menos 7 aqui é o 4 multiplicar multiplicando isto dá quanto? 12 vezes 10 elevado a 12 2 2 2 2 somando os 8 das bases 10 porque aqui você sempre vai manter a base 10 somados os poentes menos 15 mais 8 dá menos 7 então comece a notar que a energia vai ser igual a quanto? a este vezes 10 a dividir por 2 12 a dividir por 2 dá 4 42 a dividir por 2 dá 4 21 veja que este 10 elevado a menos 7 vai cortar com 10 elevado a esta que será a energia eletrão lembrando que o que você procura é a energia cinética máxima e essa energia cinética máxima é a energia da radiação incidente menos a função trabalho então teremos que a energia cinética a energia da radiação incidente 6 21 menos função trabalho 4 2 tudo tem eletrovolte quanto é que dá a diferença? 2 0 1 eletrão volte apagado André opção é opção D vamos lá 25 qual a opção? surprise provenciente o B é? D não não é P D D vamos ver o canto o diagrama mostra os níveis de energia que o eletral num certo ato quando as transições mostradas na figura representam emissão de um fortão com menor cumprimento de onda emissão são certas grávidas para baixo ou para cima? B emissão são certas grávidas para baixo ou para cima? para baixo emissão são certas grávidas para baixo ou para cima? para baixo emissão tá bom se para baixo emissão temos emissão aqui temos emissão aqui temos emissão aqui o tamanho da sete mostra a quantidade de energia quanto mais longa a sete é mais energética ela é agora observe o seguinte a energia segundo esta forma o comprimento de onda está no numerador ou denomador? está no denominador quanto maior a energia menor é o comprimento de onda então nós jogamos para sete as grandes para baixo que são emissão buscamos a sete a mais grande que tem maior energia no caso deste aqui não é? depois disso verificamos se tem maior energia é porque tem menor comprimento então quem tem menor comprimento? 3 3 representa emissão de menor comprimento porque eles mandaram separar aqui não é todas as setes não é só para analisar sete as de N que são as sete as grandes que eu acho a mais grande tem mais energia o que quer dizer que tem menor o comprimento bom vamos aqui which number now vamos analisar 26 26 26 ou para a resposta 26 26 a função de trabalho de um dado medial é de função de trabalho que é a energia sinétrica inicial 1,8 eletrão volta qual é em volta o potencial de corte para luz de comprimento de onda o comprimento de onda é igual a quantos? 400 nanometres 400 nanometres lembrando não se trabalha com o nano então o nano é de 10 elevado a menos 9 metros isso aqui vai em 4 então o que a gente deve fazer aqui queremos saber qual é o potencial de corte o potencial de corte o potencial é sempre representado pela letra U pode ser potencial não sei o que potencial de corte potencial de barragem o potencial é sempre a letra U e este potencial dentro da física atômica ele está associado à energia cinética porque a energia cinética é igual à energia potencial a energia potencial é que é o potencial vezes o eletrão então para eu conseguir achar o potencial de corte tem que achar a energia cinética ou a energia potencial agora a energia cinética quando tem função de trabalho a fórmula é esta a energia da radiação emitida será igual à função de trabalho mais a energia cinética máxima dá-se um pendeleco na função de trabalho ela chega subtraindo e terá-se a energia cinética máxima agora o desafio uma vez que tens o valor da função de trabalho super claro lá esta energia não foi dada de forma direta foi dada em em comprimento então esta energia muitas vezes vem camuflada ou vão te dar o comprimento apenas ou vão te dar apenas a frequência se me der uma frequência é plank vezes a se me der um comprimento é plank c sobre o comprimento então vamos calcular esta energia que vai ser igual a quantos? a plank que é 4 de 1 a 14 vezes 10 levanta quanto? menos 15 15 eletrão vorte para dizer que a energia vai ser entre eletrão vorte vezes vamos lá vezes o que é? a velocidade da luz que é 3 vezes 10 elevado a 8 sobre sobre quanto? o comprimento é 4 vezes 10 elevado a menos 7 bom eu posso dizer o seguinte este é um número paro este também é um número paro divido aqui por 2 aqui também por 2 para se ficar a minha vida no futuro e quanto tempo vai ficar aqui se dividir por 2? 2,07 4 dividido por 2 dá 2 1 divide 2 0 fica 14 divide 2 7 vezes tá bom? então 3 vezes o que seu bloco 3 vezes 7 dá? 21 vai 2 3 vezes 0 0 mais aquele 2 que foi fica 2 3 vezes 3 6 com 2 algarismos decimais vezes 10 elevado a 4 este mais este dá? menos 7 sobre quanto? 2 porque dividimos por 2 aqui também por 2 vezes 10 elevado a menos este 10 elevado a menos 7 com este 10 elevado a menos 7 a energia será igual 6 vai dividir por 2 3 2 já dividiu por 2 1 pode dividir por 2 não peça para o estado de 0 fica 10 divide 2 5 vezes então isso aqui é 3 3,105 eletrão volta a energia cinética dissemos que será a diferença né? 3,105 eletrão volta menos função trabalho que é 1.8 8 eletrão volta 1.8 para 2 quanta qual? 0,105 falta 0,2 então será 0,2 mais se eu estou no 2 por aqui falta 1,105 né? adição disto dá 5 0,3 1 então a energia cinética é 1,305 eletrão volta agora a gente sabe que a energia cinética é o potenciar vezes o eletrão então aqui fica o potenciar vezes o eletrão vai ser igual a energia cinética que é 1,305 EV geralmente é demais para aportar esse E com este E porque esse quando passa para lá 1,3 legal? só que a carga aqui em estudo é o eletrão e ao invés de colocar o valor do eletrão que é 1 por lá 6 vezes 10 elevado ao menos 19 por lá nós vamos deixar o próprio E porque já vai cortar eletrão com eletrão é Q sim mas o Q em estudo é eletrão porque aqui é o movimento do eletrão então ficamos com 1,305 volts eu coloquei mas só aproximar ao invés que aproximar vamos lá ver excelente observe os níveis de energia do átomo do hidrogênio qual é em metros de comprimento de onda da transição 3 deram ali a postagem do plant deram também o valor do eletrão queremos comprimento de onda na transição 3 a transição ela só poderá nos dar o que? a energia não o comprimento agora tendo a energia podemos aplicar esta fórmula para tirar o comprimento lento então vamos até colocar energia é igual plano c sobre o comprimento só no direitamento proporcionais não pode trocar posições comprimento para cá energia para cá só que a energia na transição 3 então você só precisa tirar o valor da energia na transição 3 a energia é uma transição é sempre a energia final menos a energia inicial de módulo final é onde termina a série a série termina aqui quanto tem aqui? 3 3 virulá corega né? agora menos da fórmula o iniciante é onde começa começa aqui só que este menos com o este fica mais aqui quanto? 0 virulá o módulo quando há diferença de sinais esse é o maior número que é menos menor que é menos 54 então vamos colocar na forma vertical 3 virulá 40 tirar 0 virulá 54 0 menos 4 6 pegamos o emprestado 1 fica 6 devolvemos vai dar 6 4 menos 5 pedimos o emprestado é menos 6 né? devolvemos 1 aqui fica 14 menos 6 devolvemos aqui fica 1 3 menos 1 tá virulá? tá aqui no chão então já sabemos que a energia na transição 3 vai ser igual 2 86 eletrão volt né? vamos aqui ao seguinte a constante de Planck vezes o comprimento de onda vezes a velocidade da luz no bar você nunca achou de entender que este número vezes 10 sempre dá 12 relabora 42 vezes 10 elevado a menos 7 então se eu escrever 10 vezes 10 dá 12,42 vezes 10 elevado a menos 7 isto aqui é eletrão volt vezes é menos 17 eletrão volt vezes metros aqui é menos 17 mas o que mais me interessa aqui é eletrão volt vezes metros aqui metros por segundo aqui temos o que mais me interessa aqui é menos 17 aqui é menos 17 aqui só fica menos essas coisas não esqueci vamos perder mas aqui é menos 17 agora a energia aqui 2,86 eletrão volt então eu só queria mostrar que cortamos eletrão volt com eletrão volt agora esta divisão 12,42 2,86 eu vou fazer por aproximação 2,8 está mais próximo de 3 ou de 2? 3 está mais próximo de 3 este aqui está mais próximo de? 3 de 12 então 12 tipo 3 é aproximadamente 4 mas eu este aqui aproximei por é excesso aumentei o que ele não tinha enquanto que ele está no denominador quer dizer que esse número é um pouco maior de 4 é 4 contra alguma coisa porque este denominador foi aproximado por excesso então você tem que ir treinar essas coisas aproximar números para chegar no nosso exame quando está bom temos dois valores temos dois valores mas eu não exito em colocar 4,8 tem que ser 5,8 12 dividido em cheio 2 não eu posso dizer 5 tem 4,8 lembra de mim metros por segundo este quarto está bom com este não é 4,8 sem sombra de dúvida não não está aproximado isso aqui não é aproximado de 2 isso aqui não é aproximado então divisão por este este por este dá 4 só que sobrou muitos pedaços então é 4,8 é por isso que você tem que treinar bem até que esteja bom para essas situações dele trazerem dois valores sem saber se é 4 mais para frente ou 4 mais para baixo mas aqui no caso é 4 mais para frente porque este aqui foi agradável por tempo não é 12 é um pouco mais que 12 4,8 agora vamos supor que você não queria aproximar você tem muito tempo que nós estamos fazendo quero valorizar quantos logarismos decimais tem este aqui? 2 2 este aqui? 2 2 então ignoram os logarismos decimais tens 1.042 a dividir por 286 vamos lá 286 por 2 dá quanto? 1 4,3 4,3 1 4,3 essa aqui também acerta por 2 dá? 6 2 1 então isto aqui é suave dividir 6 2 1 a dividir por 1 4 3 isso aqui é aproximado a 150 150 150 300 150 150 600 então 4 4 4 vezes 3 4 vezes 4 16 mais 1 fica 17 4 vezes 1 mais aquele 1 que foi a diferença 11 menos 2 botão 1 aqui fica 8 12 menos 8 fica 4 botão 1 aqui fica 0 agora aqui peço para estar no 0 já coloco uma 1 com aquilo acho que ele pagava ou paguei 150 150 150 300 150 450 450 é 3 vezes 3 vezes 3 dá 9 3 vezes 4 dá 12 3 vezes 1 não 3 mas aqui não fica 4 a diferença 10 menos 9 dá 1 e volvemos fica 3 fica 6 e aqui temos 0 é 4,3 não 4,8 era escado tivemos que dividir é 4,3 era escado e quando tem 2 valores era escado mas quando é 1 só dá para nós arruçados mas lá é escado eles costumam colocar muitas direças só que neste aqui fizeram dar um batismo ninguém ninguém para que este espero aumentar ela que ele tirar número 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 para que você o sí é cade Um feixe de radiação de frequência, 5 vezes 10 elevado a 14 Hz, incite sobre a superfície encolhida de um metal que passa em um bifo eletrônico com energia cinética. Eles estão usando a capa aí para a energia cinética. 0,6 eletrônico volt. Duplicando-se apenas a frequência incidente, então, a frequência de segundo estágio será duas vezes a primeira frequência, não é? Qual é o elétron volt, a energia cinética dos polímetros emitidos? Então, queremos saber qual vai ser a nova energia cinética. Aqui deu para perceberam esses dados, não é? Deram a frequência da logística. Esta frequência significa que vai dar uma energia, que é Planck vezes a frequência. Calculado, Planck vezes a frequência. Sabemos que Planck é 4,14 vezes 10 elevado a menos 15. vezes, uma frequência de 5, vezes 10 elevado a 14. Eu estou controlando a unidade aqui. 5 vezes 4, 5 vezes 1, 5. Mais aquele 2 que foi, 7. 5 vezes 4, quantos alcanismos decimais? 6 vezes 10 elevado a menos 1, menos 1, menos 1, elétron. Então, isto aqui seria igual a 4. Observemos o alcanismo que fica 2,07 eletrônico volt. Então, o que que acontece? É que eu tenho a energia da radiação emitida, tenho a energia cinética. Este só consegue se relacionar pela fórmula, a energia da radiação incidente ou emitida é igual à função de trabalho mais energia cinética máxima. O que é que faz? Fusão, se eu jogar este para lá, subtraio, então posso ter emitida menos energia cinética máxima é igual à função de trabalho. Este aqui quanto é? 2,07 eletrônico volt menos este quanto é? 0,6 eletrônico volt. Será a nossa função? Trabalho. Agora, observe que 2,07 menos 0,6. Víblia embaixo da vírgula. Vou completar com 0. 7 menos 0. 7. Pensem do restante 1, fica 10 menos 6. De 4,1 fica 2 menos 1. Víblia embaixo da vírgula. Eu acabo de descobrir que a função de trabalho vai ser o quê? Vai ser 1,47 eletrônico volt. A função de trabalho nunca muda. Pode mudar a energia cinética porque alterou-se a energia da radiação incidente sobre as manifícias. Porque a função de trabalho depende do tipo de material, não é? Agora a energia que incide pode alterar. Isso pode provocar alterações na energia cinética, durante o movimento dos eletrônico. Mas a função de trabalho, como depende do tipo de material, nunca muda. Então, eles estão a dizer o seguinte. Essas são as condições iniciais. Nós acabamos de descobrir que com esta frequência, temos esta energia incidente. E a energia cinética sendo esta, produz-se uma função de trabalho tarde. Eles estão a dizer, se nós duplicarmos a frequência, quanto passa a ser a energia cinética? Você já trabalhou várias vezes. A única forma que você tem de calcular a energia cinética é esta. Se jogarem isso para o máximo de trabalho, não é? A energia cinética máxima passa a ser o quê? A incidente menos a fusão? Só que a incidente mudou. Porque você duplicou a... Frequência. Frequência. A frequência, a relação frequência e a energia é estabelecida por esta forma. Quero dizer que a frequência é também proporcional a... Energia. Energia. Porque a frequência não está no denominador. Isso significa para nós que quando a frequência duplica, a energia também vai duplicar. Uma vez que a frequência é 2, é 2 vezes a frequência é 1. Então, a energia emitida a 2 será 2 vezes a energia emitida a 1. Então, esta segunda energia que nós queremos aqui, que vai nos dar a segunda energia, SNET, vai ser igual a 2 vezes a energia que tivemos em 1. Quanto foi a energia que tivemos em 1? 2. 2,07. Eletrão. Volta. Quanto é que será? 2 vezes 7. Vai em 1. 2 vezes zero. Mais 1. 2 vezes 2. Quantos organismos decimais? 2. 2. Então, a nova energia cinética, máxima 2, será igual a quantos? 4,14 menos a função de trabalho, 1,47. A diferença. 4,14 tiraram? 1,47. Peço emprestado 1. 14 menos 7 dá? Devolvo aqui, fica assim. Peço emprestado 8. 11 menos 5 dá? 6,14 menos a função de trabalho, a nova energia cinética, 2, será igual a 2,67 eletrão forte. Havia um pouco de lógica envolvido ali. Mataram-se ou mataram do outro jeito? Ou morreram do outro jeito? Não, mas a ideia é esta. Não sei se com a resolução deu para ter se dificultado a resposta. Havia-se matado, gajo. Cada um tem a sua história. Vamos lá para o número 29. Nesse aspecto, ninguém precisa me seguir. A função de trabalho de sódio é 2.3 eletrão forte. E a energia cinética é de 3 eletrão. Qual é a eletrão forte, a energia cinética máxima dos fotoeletrons de mim? Dizem que a função de trabalho é quanto? Cruz, aqui não tem exercício dessa vez. Dessa vez, era só fazer escorregar a caneta. Eu não sei porque a universidade perde tempo. A não colocar tantas questões repetitivas, é para facilitar o curso. Não sei se quer uma vez, eu sempre procurarei. Qual que é? A energia cinética máxima. Já cansei de dizer que a diferença é entre o que incidiu, não é? E a função de trabalho. Então, só fazemos este mesmo jeito. Dá quanto? Se eu quiser, vai dar zero por lá. Qual que é? Número 30. A gente vai ver, quanta equipe deu? Número 30 é a repetição de 28. Então, no Madrid é igual... A 28. Então, vamos para 28. Dessa vez, Pedro, por quê? Pedro, é função de trabalho, não é? Sim. Quer que nós façamos trabalho por terminar aqui? Não é? Sim. Vamos vir lá para N7. Opção B. Não era preciso. 31. Ah, não sabe de exame, mas que é o que eu fiz? Sabe, eu tenho coisas que às vezes te deixam cego. Mesmo que você põe o exame, você está por nós. Que é o que eu fiz? A questão 30 é a mesma questão, até mesmo os dados que a questão 28. Pedem a função de trabalho que é esta que nós determinamos aqui. 31. Num processo de formação de um diodérmio, libera-se a quantidade de energia igual a 2,25 mE. 3. Qual é o 1, o defeito de massa que se vertir? Então, eu quero saber qual é o defeito? Sabendo que 1 é igual a 9,3 vezes 10, levado a 2. Mega. Isso aqui é a mesma coisa que dizer, 930. Então, neste caso, precisávamos conhecer aquela forma ali que diz que a energia é igual à unidade da massa atômica. A forma de energia, que é no caso aqui, 930 vezes o defeito de massa. Porque agora a gente perde o defeito. Leva-se esse, passa para lá, dividindo. Passará a ter quanto? 2,95. A dividir por? 900. É, agora estamos a desparcar, estamos a guardar a ponta. Mas está bom. Eu queria dizer que vamos levar o espaço para lá, dividindo. Então, ficamos com o defeito de massa igual a energia dividido por 130. O defeito de massa será? 2,95. Só tirar a vírgula, fica dizendo de 25. A de vezes 10, levado a 4. Ok. Vamos passar aqui para o texto 32. Quais é que deu o veto aqui? 1,2,2,1. Vamos ver, conseguiu o veto? 1,2,5... isi embalaremos deletamos. 1,2,4,3,4. Compraыхou o veto aqui... 1,2,1. 2,3,15. 1,2,1. A de 2,5,... Oito minutos. Oito minutos. Oito minutos. Oito minutos. Só para você abrir o aí. Nós temos 20 assuntos também. Esse tempo está em... Anos. Anos. E aqui temos atividade em becas. Assuntos de becas, não becas. São muito simples, não é? Só tem duas formas. Para o exame da divisão, não é uma divisão de duas formas. Atividade final igual... Luz elevado a L. Tempo igual a o quê? Meia vida. Número de meia vida vezes meia. Só são duas formas. Esse T1 sobre 2 é período de semidesintegração. Ou meia vida. Meia vida. O período sem desintegração é 10. O período sem desintegração é 10. Dizem o seguinte. A figura refere-se ao processo de desintegração regulativa de um exótico. Quantos períodos são necessários para que a atividade da amostra seja reduzida a 8 becas? Nós queremos saber quantos períodos. É o N que conta o número de períodos. Para que a atividade seja reduzida a 8. Para que a atividade final seja igual a 8 becas. Neste tipo de questão, para saber o valor de N. Se você tem a atividade inicial, tem a atividade final. Não precisa de fórmula. É só dividir por 2 até dar essa final. 1024 a dividir por 2 dá quanto? 512 a dividir por 2 dá? 256 a dividir por 2 dá? 128 a dividir por 2 dá? 16 a dividir por 2 dá? Dá 6 a dividir por 2 dá? 12 a dividir por 2 dá? 16 a dividir por 2 dá? 16 a dividir por 2 dá? 8 a dividir por 2 dá? 8 Então são quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. O N é igual a 7. personage cosmetic aqui. Isso é um termo para que a atividade se torne... Então, você já pegava fome, o número de períodos de semidesintegração para a atividade ficar reduzida a 8 é 7, vezes a meia-vida daqui por aqui é 10, então seriam 70 álbuns necessários para a atividade ficar reduzida a 8 belas, então nesse contexto, o paraxá o N nunca precisa de fome. Tem que dividir até chegar no 8. Exatamente. Então, aqui o número 33, onde é que veio André? Qual é em gramas a massa que deve ser transformada? Qual é em gramas a massa que deve ser transformada para termos esta energia de 9 vezes 10 elevado a 11 Jules? Então, qual é em gramas a massa que deve ser transformada para termos esta energia de 9 vezes 10 elevado a 11 Jules? 6, vamos provar. Quando a energia fala assim Jules, nós temos que usar a forma massa é igual, energia é igual a massa MC ao quadrado. Não é MC que toca aquelas músicas ali e tal. Então, aqui, se a energia é diversidade de mega eletrônico, você teria que usar aquela outra forma. É a energia igual a 100 e 31 de feito de massa. Então, como está em Jules, é esta forma. Pegas a velocidade da luz, passas para lá, divide, não é? Terás massa igual a energia dividida pela velocidade da luz ao quadrado. A energia é 9 vezes 10 elevado a 11. A dividir a velocidade da luz é quanto? Elevado a 8 ao quadrado. 3 ao quadrado? 9. 9. Vezes 10 elevado a 8. 8 vezes 2. 6. 6. Látencio. 10. 10. 10. 10. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 5. 10. 10. 10. 10. 10. Ngo Perché. 10. 10. Este, mais este, dá menos 2, já não tem quilos, está em grama. Quero dizer que são quantos algarismos podem decimar? Do 2. Então, vamos pegar o próprio 1, que será o primeiro, e o 0, que será o segundo. 0,01 grama. O que é 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 que ele quer dizer. Era o número 30? Número 33. Ele esta muito distante de 10. O que é que vai contar para a água? Esse é o 34. Quanto é que deu para você? 32. Esse exercício você não tem que dar muito por favor. Pode ser de 2, né? Vamos lá. Na reação de fissão, isto aqui é uma reação de fissão, porque nós temos um elemento químico que é bombardeado neutrão. Então, basta ser bombardeado neutrão como resultado de quebrar-se dos novos elementos químicos, que já entendemos como reação de fissão. Como consequência, vai superar certa quantidade de neutrós e energia. Portanto, o número de neutrós liberados na quinta geração. Então, queremos saber quantos neutrós serão liberados na quinta geração. Essa vida por nós, o número de neutrós liberados na geração que pretendemos é sempre igual ao número de neutrós liberados na primeira geração, elevado à geração que queremos. Portanto, a geração que queremos é 5. Então, será igual ao número de neutrós liberados na primeira geração, elevado a 5. Portanto, olhando para a reação, tem reagentes, tem produtos. Neutrós, quantos neutrós são liberados na primeira geração? Há neutrós. Então, eu entendo que na primeira geração se libertam a neutrós. Será A elevado a? Sim. O primeiro desafio é descobrir o valor de A. Para achar o valor de A, as massas atômicas dos reagentes têm que ser igual às massas atômicas dos produtos. Não posso trabalhar com números atômicos porque A vezes zero dá zero. Isso não me permite obter o A. Convenhamos. Este mais este dá? Deve ser igual a 5 mais 9 dá? 9 mais 3 dá? E este 1 mais aquele 1 que foi ficar 234. Mais A vezes 1. A. B vezes zero. Zero não muda na A. Então, que número deve ter o A para somar com 234 e 236? A é igual a 2. Isto significa que na primeira geração são liberados os quantos neutrós? 2. Aqui o número que deve estar é o 2. Se o meu objetivo fosse achar o B, eu ia trabalhar com a parte de baixo. O número de deutrons liberados na quinta geração serão os que foram liberados na primeira, que são? Então, 2 gravaram para 5, cuidado? 10. O dia de usado pode dar 10. 2 gravaram para 5. Eu lembro de um dos meus exames de admissão, um sobre o de hoje eu já sabia que dava 0 para dar 5, mas no dia de exames eu tive que fazer isso para as cunhas, para conferir se realmente diria de ouro, aquela Seems sem escondidão Are you guys dispostas não, a cunha? O elemento químico, o neutúneo, NP, NP quanto? De 37, 93, após a emissão de 7 partículas alfas e 4 partículas vetas. Então o que acontece é que vamos emitir 7 partículas alfas mais 4 partículas vetas. Vetas geralmente tem sido vetas menos, aquele que leva a menos 1 aqui. Vamos lá, transforma-se em qual elemento químico? Então vai se transformar em um novo elemento químico X, uma massa atômica A e um número atômico Z. 7 partículas alfa, a partícula alfa é aquela que tem massa atômica 4 e número atômico 2. Então isso é um novo variação. Esse é o elemento químico, 7, após a emissão, então após a quantidade dos produtos de alfa, recebeu 7 partículas alfas, 4 partículas beta, transformou-se no elemento X. Então é só trabalharmos primeiro com as massas e já está. Aqui, as massas atômicas nos produtos, se eu tenho de ser em meio 237, deve ser 4. 7 vezes 4 dá? 28. 28. 28 mais 0, passa para lá, subtraio, teremos 200 e... 209. Será a massa atômica do nosso elemento X. Então já sei que X é uma partícula de 200 e 9. São muitas partículas com 209 aí? Nada. Nada. Então você nem precisa calcular a outra parte, já sabe o que é? Não, verdade. 83. Se houvessem muitas, é só pegar aqui. 93, seta. Quer dizer, igual, 7 vezes 2 dá? 14. 4 vezes menos 1 dá? Menos 4. Mais aqui, 1. 14 menos 4. Subtrai. 83. Agora, se conforma aqui, isso é sempre, costuma ser beta-menas. Aprendeu muito, explica-touros. 4. Vamos lá. Dar, cuidado. Aquele hora eu tenho de 5, alguma vez lá? Não, acho que não está de 5. Deixa com a água. 36. Depois vamos deixar, 37 para além. 36. Depois eu vou deixar, 37 para além. Depois eu vou deixar, 37 para além. É? A fim da água, eu só acho que ainda não resolvi. 37 para além. Vamos lá. 36. Agora representa a atividade de uma amostra, já diversão do tempo. Quanto tempo e dias é necessário para que a atividade da amostra fique reduzida a... Se deve ficar reduzida a câmara, dizer que afinal, tem que ser 6,00... Becas. Nós queremos o quê? O tempo. Eu disse que o tempo aqui é o número de meias vidas vezes a meia... A meia vida. Você olha aqui. Daqui para aqui, quebrou metade. Daqui para aqui, quebrou metade. Quanto é que está daqui para aqui? 10. Daqui para aqui? 10. Então, você já sabe que este aqui corresponde a 10 dias. Falta o número de períodos para saímos da atividade inicial, que é quanto? Até chegarmos... Nós não vamos fazer fórmulas nenhuma, não é deslobera aí. Vamos lá dividir. Com a 200 a dividir por 2, dá? 6. 200. 200 a dividir por 2, dá? 100. 100 a dividir por 2, dá? 50. 50 a dividir por 2, dá? 25. 25 a dividir por 2, dá? 12 e meia. 12 e meia dividir por 2, dá? 6. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Então, o n igual a 6, o tempo igual a 60 dias. Ele ainda está matando o logaritmo. Nós estamos já fechando o resultado. Está muito assim, é assim. Só necessário sustentar a queixa. Mas é muito bom isso, né? Trinta e sete. Passa para a questão... Seguente. Seguente. Não é para responder. Não é para levar a resposta de... Não é para levar a resposta de... Não é para levar a resposta de... Se você é baragado, não são eles que te baragado. Deixa eu te aliviar uma pergunta. Eu não sei se eu quero perguntar por que que fazem. Estamos a dizer que... Se você é baragado, estamos a tirar o... O que você acha que te baragado? Você é baragado. Por... Por... Trinta e oito. 20 gramas de exórdio radioactivo decresce para 5 gramas em 16 anos. Então, a atividade inicial são quantos? 20 gramas. Passaram para 5 gramas. Em quantos tempos? Em quantos tempos? 16 anos. Em 16 anos. O que é que eles querem, na verdade? Qual é o ano de meia? Vida. Bom, aqui não te deram gráfico, mas te pediram a meia-vida. É só usar esta forma aqui. Não é? Já que tem o tempo. O tempo é... N vezes a meia-vida. O tempo é... 16. Igual... A meia-vida... Vezes o N. Tem o N. Tem o inicial e tem o A. O final. Vida dividido por 2. 10 vezes dividido por 2. Então, o N é igual a quanto? 2. 2. 2, passa para o lado de Vida, dá quanto? 8. 8. A meia-vida é igual a 8 anos. O que é bom? N. Pode ficar se fixar em seu lado. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pode ficar se fixar em seu lado. Pode ficar se fixar em seu lado. 39. Qual a opção? Qual é a equação que melhor representa o decaimento radioativo do isótico? Temos o ráneo 238 até o isótico de chumbo. 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 206. Então, é só fazer o seguinte. Este menos este. Dá para? 38 menos 6. 30 aí? 22. Adivindico o quarto. 32 adivindico o quarto. 8. Então, são oito partículas alfas. É uma reação que mostra oito partículas alfas. Aquela outra coisa, não é? Já não interessa, mas devem ter oito partículas alfas. Depois... B. B. Agora temos que... São duas, não é? Temos a opção A e temos a opção B. Agora temos que analisar os números atômicos. Mas, é só ver, não é? Trabalhamos os números atômicos da opção B. Temos 92 igual... 82 mais... 8 vezes 2. 16. 16. Mais... 6 vezes menos 1. Mesmo 6. Este menos este. 10. 10 mais este. 9 aí? 2. Então, esse é o mesmo. É 10. Aqui tem que ser beta 0 menos 1. É beta menos. Multiplicado por... 6. Só ver a reação certa. Nessas reações foram entregues, hein? Número 1... 40. 40. Já? Perdição de 40. Perdição de 40. Perdição de número... Perdição de 35, né? 40 é a mesma coisa que 30 aí. 50. Ou que saem que ela cuidava 33, 26? É perigo, né? Só um lugar que conhece os alimentos que vivem com o santo daquilo. Eu não posso dizer essa, já. Alguém tem alguma questão? Boa, Vitor. 39, sim. A partícula atômica é... A massa atômica é? Eu estou à procura de um múltiplo de 4. A outra partícula beta é 0. Então, nunca vai interferir na massa atômica. Daí eu me perguntei. Eu já sei que é uma partícula alta. Aqui será um número vezes 4. O 4 passou para lá para dividir. Então, por isso, subtraímos. Né? O 4 passou, dividiu para descobrirmos o número. Noventa e sete. Como é que se chama esse tipo de direção? Tereza, só 100 dineros. Aqui estamos. Nós somos de questão. Por quê? Qual é a característica do mariação de visão? Vitor. Qual é a característica do mariação de visão? É um elemento químico leve ou pesado? Que é bombardeado neutrógico. Pesado. Gera dois elementos químicos. Mais pesados ainda ou leves de relação ao que nós temos antes? Leves. Gera dois leves. Então, aqui querem saber Nesta versão, quais são os números Que representam respectivamente X e Y. Deve seguir a ordem, porque eles deram. Para achar o X, Começa a trabalhar com as massas. Este mais este, Deve ser igual. Este mais este. Vamos lá. 7 mais 4. 9 mais 4. 13. Mais aquilo que foi? Vai 1. Com esse 1. 2. X vezes 1. X. Y vezes 0. Qual é o número que deve somar aqui? Vai dar 245. X é igual a... Qual é a opção que começa com o 4? Porque é X e Y. É a única opção. Então, não preciso calcular o valor de Y para marcar a opção. Um pouco de estratégia, tá bom? É a única opção. Não preciso calcular o valor de Y. Mas, se fosse para calcular, Este mais este dá... 96. Igual. Com causa da 7, é igual. Já estamos chegando na outra fase. Este mais este. 5 mais 7. 12. Vai. 5 mais 4. 9. Mais 1 que foi? 10. X vezes 0. Não muda nada. Y vezes 6. Menos 1. Que número devemos dar aqui o Y para 100 e 2. Menos 1. Valor de dar. 6. 102 menos 6. A gente dá 96. Aqui, neste exercício, temos uma reação de fissão nuclear. Temos um elemento de reação com neutrons. Gera dois novos elementos. Então, uma reação de fissão. Logo, eles querem saber qual é o valor do coeficiente X e do coeficiente Y da reação. Você só tem que igualar, uma vez que temos aqui a separação entre reagentes e produtos, é só igualar as massas atômicas, massa atômica dos reagentes, igualar a massa atômica dos produtos. Brincado, este mais este, deu este. Este mais este, deu este, mais, porque tem outros elementos lá, né? Quando tem um coeficiente multiplicado, fazes este vezes este. X vezes 1, deu. X mais Y vezes 0, dá 0. Mais 0, não preciso. Então, resolvendo isto, tem o valor de X. Eu só vou pegar este, passar para cá, subtrair, a resposta será 4. Mesma linha é usada para calcular o Y. Mas agora, trabalho embaixo. Este mais este, 96. Este mais este, 102. X vezes 0, dá 0. Não vai mudar nada. Y vezes menos 1, dá menos Y. Vamos mudar. Marcel. Seus cerdas. Meu Deus. Seus cerdas. Chegaram? Sim. Sim. É... 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 Eu fiz um exame para nós, não sei o que você não dizia. É de uma lera. É de uma lera. Foi de um chão. Não pode ter um vaso para dar tudo. É... 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 42 Vai bem sem ela O gás de gel sofre uma transformação Absorve 500 caras de energia Na forma de calor Então calor é 500 caras 50 caras Na forma de calor Espalhe-se Realizando o trabalho 70 Joules Considerando Considerando Um carro igual 4,2 Joules Qual é em Joules a varação de energia Interna do gás Então nós temos um gás Que absorveu o calor Então calor está em carbo Calor é Vai realizar Trabalho Calor do trabalho é Se o calor positivo do trabalho É negativo Então a varação de energia Interna será Calor positivo do trabalho Só que o calor está em caldos Precisa deixar em Joules Fica 5 Fica 5 Vezes o caldo O caldo Que é 4,2 Joules Continuando 5 O 0 Elimina Com o algarismo decimado 5 vezes 2 Dá 10 5 vezes 4 20 Mais aquele 1 fica 210 A varação de energia Interna será 210 Menos E dá 4 na tua terra 140 140 140 O que? Estou livre Bom Para chaparmos de uma vez só Vamos fazer 43 O gás sofre uma transformação A pressão Constante Se a temperatura T1 Temperatura T1 é igual a quanto? 300 O volume ocupado inicialmente pelo gás era de? 5 5 5 litros 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 Deu 10 10 Deu 15 10 10 A temperatura duplicou O volume vai duplicar Porque a temperatura é direitamente proporcional ao volume 2 10 10 T 10 T T 10 10 PP por centímetro constante, meios extremos, ficamos com V2 vezes igual V1 vezes T2, V2 vai ser igual. Este passa para lá de 20, não de 20? Este, V1, V1 é 5 litros vezes T2 é 600, o que? T1 é Kelvin, corta com Kelvin, 2 zeros com 2 zeros, seja dividido por 3 vezes 5, 10 litros. Bom, na expansão, a variação do volume é positivo, aumento do volume, então a variação será positivo. O que significa que na expansão, o trabalho é positivo, se analisarmos só o trabalho. Agora, na compreensão, se não for a diminuição do volume, a variação do volume será negativa, o que significa que o trabalho será menor que zero. No processo isopórrico, pois o volumétrico, a variação do volume é nula, o que significa que o trabalho será igual a zero. Este é que será o efeito da variação do volume neste negócio. Mas não é do mesmo jeito como analisarmos quando aplicamos a primeira lei de termodinâmica. Quando aplicamos esta lei, temos que entender se o gás recebe calor ou cede calor. Se receber calor, teremos que na forma colocar calor positivo e trabalho. Se ceder calor, teremos que colocar tudo que sai do gás é negativo, então o calor será negativo, o trabalho será positivo. Então, na hora de analisar para a aplicação desta forma, temos que ver o que está em trás. O que entra é positivo, o que sai é que é negativo. Bom, o que acontece é o seguinte. Acontecem muitas coisas. Um forte abraço, nos veremos. Até a próxima aula.